Oi gente, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo um pouco diferente Esse vai ser o primeiro vlog aqui do canal, então espero muito que vocês gostem desse vídeo Espero que esse vídeo dê certo E eu vou levar vocês pra passar um feriado comigo, gente Então espero muito que vocês gostem desse vídeo Já deixa aquele like pra me ajudar Também não esquece de se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito Um beijo e vem comigo! Gente, isso aqui é a preparação pra praia O Gilbert bem natural Bom gente, agora já tá um pouquinho mais tarde daquele primeiro vídeo que eu gravei E eu tô aqui arrumando, já treinei de arrumar as coisas e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês E aí galera, tô aqui ó, já naquele pique E é isso aí Daqui a pouquinho a gente já vai sair, a gente já tá com as coisas aqui dentro do meu carro Um beijo, manda beijo Bom, então a gente já chegou aqui na casa E agora a gente tá fazendo a comida Oi meninas, tudo bom? Agora eu tô aqui Mas vai continuar gravando, Gilbert Essa é a parte que você tirou Oi meninas, tudo bom? Agora a gente tá fazendo a nossa janta Então olha aqui, já tem feijão pronto Aí já tem a nossa aqui, tem a nossa aqui também Agora a gente tá fazendo a carne moída Eu e o meu amigo, meu amigo Olha ali Desculpa E é isso meninas, beijo Agora a gente já terminou de fazer a comida Estamos aqui jantando Então aqui, eu e o meu amigo Olha ali também Eu e o meu amigo Música 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 Bom dia Música Já estamos aqui tomando café O dia não está tão bonito lá fora Porém Se Deus quiser o tempo vai abrir E a gente vai conseguir café Música 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 Gente já estamos aqui na tarde E agora o tempo abriu, graças a Deus E agora o tempo abriu, graças a Deus E agora o tempo abriu, graças a Deus